Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. Nesta videoaula a gente vai falar como é que a gente importa módulos. Tem várias formas de fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse módulo random, de números randômicos. Se eu quiser importar todas as classes, todas as funções que esse módulo random tem, basta você colocar import random. Ou, o que é equivalente, é colocar from random import asterisco, que significa para importar todas as classes. Agora, se você quiser pegar uma classe específica, ou seja, desse módulo random, se você quer simplesmente chamar esse randint, que é um gerador aqui de números randômicos inteiros, você só chama esse randint. Então, se você faz o valor do random, importa somente esse carinha aqui, que é o randint. Aí você usa o randint aqui para gerar, por exemplo, o número 1, que é o número entre 1 e 10, tá? E depois a gente vai imprimir esse número. Bom, além disso, você pode importar também e mudar e dar um apelido. Por exemplo, eu estou importando do random essa função randint, mas eu estou criando ela, estou renomeando, dando um apelido para ela como gera números. Então, eu vou usá-la agora como gera números, entre um número entre 100 e 200, e vou jogar aqui no número 2 e depois vou imprimir o número 2. Então, vamos testar esses três módulos aqui, essas três formas de importação, né? É, evidentemente que, assim, essas duas primeiras aqui são equivalentes, tá? E quando você for rodar, fazer uma importação, né? Para evitar que você carregue essa primeira, fique na memória e depois dos outros aqui usem o que está lá, né? Então, é mais fácil você fazer assim um de cada vez, né? Vamos fazer os três juntos aqui para não demorar muito essa videoaula. Mas eu acho que você entendeu a ideia, né? Então, importar tudo aqui, todos os módulos, né? Precisando ou não precisando, você tem tudo lá. Ou você vai importar um módulo específico, ou você vai importar um módulo específico e dar um apelido para esse módulo, tá bom? Então, eu vou rodar aqui. Aqui, deixa eu puxar aqui o resultado, né? Aqui, né? Então, ele gerou aqui um número aleatório entre 1 e 10 e depois gerou um número aleatório entre 100 e 200, né? Se a gente fosse rodar novamente aqui, ele ia gerar outros números, né? Gerou agora 1, 119 e por aí afora, tá? Tá bom? Bom, então é isso aí, pessoal. Bom, então, vamos lá.